Novamente, a falta de clareza. Respira, gente. Calma, acolha-se, elimine julgamento. A clareza não vai vir de uma hora pra outra. Ela vai começar quando você fizer autoanálise sua, sem julgamento, olhar pra dentro e não pra fora. É lógico, quando eu estou aqui nas aulas, quando você fica confuso, com dúvida, é porque eu tô te provocando. É porque eu tô te chamando pra sair dessa sua zoninha de conforto, onde você não tá ganhando nada, mas a sua mente, o seu cérebro, que é que você fica aí pra não gastar energia. Mas você é um ser humano que nasceu pra dar certo. E essa sua inquietude é porque você tá precisando explodir. Gente, se fosse fácil, todo mundo tava no paraíso, eu não precisava tá aqui promovendo esse workshop pra ajudar você a ser uma mulher realizada.